Fala Félios Os caras são foda Vai 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 Não Puta o cara veio até aqui, saiu aqui também Vai, quer dar um oi Não, tem problema Pode continuar gravando aí, tá tudo Valeu, obrigado, obrigado Eric, valeu Durval, obrigado Durval Fala Félios, Let's Together Mais um review na motosprint Hoje luvas pra frio e chuva Alguns modelos Com o máximo de proteção Acompanha 4 modelos Alpinistars SR3 Drystar Integration Revit Valparaíso Alpinistar, não é Durval Paraíso, é Valparaíso E Revit Summit 2 Primeiro modelo Alpinistars SR3 Tecido Drystar É a opção da marca, cada marca tem a exclusividade de tecido A Revit tem Hidratex Tem Duretex Então Drystar É o modelo que a Alpinistar usa Como referência em 100% impermeável E além disso É também respirável Então você tem aqui A parte de cima da mão toda em cordura Um pouquinho de proteção aqui Uma espécie de espuma né E embaixo um couro sintético Um pequeno grip Um pequeno grip aqui Nessa parte que é onde você pega na manobra Único fecho É uma luva de Vamos dizer assim De entrada no quesito Impermeável, frio, chuva e tal É uma luva confortável Quente Só que ela não é tão anatômica na mão assim Você vai ter um pouco de dificuldade aí Mas é que a ideia da luva é frio e chuva né Então ela fica um pouco mais gordinha Vamos dizer assim Revit Integration Esse modelo tem o tecido Windstopper Que é um tecido desenvolvido pela Goretex Ele é resistente a água devido as costuras Mas aqui não consegue infiltrar Um tecido que corta 100% o vento E é transpirável Então se lembra das etiquetas da Revit Aqui ele explica direitinho e tal Mostra tudo Então é uma luva que para o frio é excelente Você tem aqui embaixo Um couro de carneiro Que é muito mole, macio, suave Tem touch screen A regulagem também em um fecho só Próximo ao pulso Proteção em PU E refletivo E refletivo Uma luva anatômica Veste muito bem Olha esse elástico aqui ó Que deixa justo no pulso Fora a regulagem Bonita E tem O touch screen Alpenstar Valparaíso Aqui já uma luva mais top Com mais proteções Tecido da Drystar também Então uma luva impermeável Você tem já Proteção em PU Sanfona Sanfona para mobilidade Junção dos dedos Que para alguns é interessante Para outros não Na minha opinião Eu prefiro um minguinho solto Mesmo porque se for para perder Só perde um né Não perde dois E aí você até vira presidente E voltando aqui agora a luva Embaixo É um couro Com um tipo de couro sintético Para ajudar No grip Dois fechos E na luva da mão esquerda Que é a mão que não fica no acelerador Você tem uma borrachinha Que é tipo Vamos dizer Um rodinho Que você passa Na viseira Para Limpar Uma luva muito confortável Tá Ela Te dá Mais sensibilidade É uma luva bem legal Aqui já Um nível Acima Fora que a luva é bonita também Revit Summit Dois Aqui eu já tenho Um produto Alto nível Proteções Se soft Você pode ver que Ela é anatômica Não memoriza E De forma para resistir Mais ainda ao impacto Tecido hidratex 100% impermeável Respirável Respirável E tem uma membrana Isolante ainda Refletivos Elastano Para dar mobilidade Aqui também Proteção Se soft Couro Um couro Suede Suede Para grip E aqui também Um couro suede Com outro estilo De desenho Onde você aqui Nas duas luvas serve também Para limpar a viseira Dois fechos Vamos Com o modelo novo Hoje Da Revit Vou colocar depois Para vocês verem Você puxa aqui Para ajustar o pulso E quando você fecha Ele já está pronto E aqui você abre Para tirar E poder Sacar a luva Com mais facilidade O legal do C-Soft Só para vocês entenderem É o seguinte Isso aqui é exclusivo Da Revit Esse é um modelo É uma ombreira Que é o O novo modelo Então ele é em formato De colmeia Que além de absorver Melhor impacto Ele também é Transpirável Não é todo fechado E ele é nível 2 Que é o melhor nível Que tem O mais alto Pela comunidade europeia Que são os caras Top em matéria de proteção Olha o novo sistema de fecho A hora que eu puxo aqui Já para regular Ele já Regula O Pulso E aí eu venho E fecho E para tirar a luva Eu puxo por aqui Aí eu alivio E saco fora Animal Confortável Te dá bastante sensibilidade Devido ao couro de carneiro Que é um couro macio Touch screen Concluindo mais um review Quatro modelos apresentados Umas com mais proteções Outras com menos Precisa ver o tipo de uso que você vai fazer Vai pegar estrada É só para voltar para casa Aí para o trabalho Depende Dos tops Vamos dizer aqui Open Stars e Revit Eu gostei muito da Revit Pelo esse modelo Seasoft Que é um produto que É Tem o nível 2 de proteção Pela comunidade europeia Então Ela é uma luva muito segura O fato de ser isolante térmico É impermeável Tem características aqui que me agradam muito Mas Alpine Star Também é muito confortável Tem suas proteções É uma excelente luva Então tudo depende de você Vim provar e experimentar Por que eu falo isso? Porque as vezes na provada Você vê que uma ficou mais legal Outra ficou menos Então Essa dúvida acaba Mas eu gostei muito da Revit E aqui nos outros dois modelos Dois modelos de entrada Vamos dizer assim Também No caso a Revit Tem uma proteção acima de IPU Para mim Proteção que nos ossos É muito importante Então A Revit também Sobressai nesse quesito Mas De repente A sua questão é só voltar para casa Você tem Alpine Stars A sua disposição Então prova as duas Também vê o que você acha E o importante é você ficar feliz Motosprint Aguardo o próximo review